Pressionados Pressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Aplatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós queremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Então declara isso, vai! Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós queremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor Aleluia! A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja O coliseu não parou A igreja A igreja Os leões não pararam A igreja A igreja do Senhor Meu Deus! Meu Deus! O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos Ei! Ninguém pode parar A igreja do Senhor Não caminhamos Pelo que vemos Meu Deus! E o que nos move É o que nós queremos Somos a igreja Essa é a tua declaração, diz Vivemos por fé Estamos de pé Vem comigo! Vem comigo! A perseguição não parou A igreja A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja Os leões não pararam A igreja A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar de crescer Ninguém pode parar A igreja A perseguição não parou A igreja O soliseu não parou A igreja A perseguição 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 não parou A igreja Obrigado.